Dois curtas de animação no próximo episódio do Cine Nacional. E não são apenas para criança ver, hein? Um deles é sobre um menino com bronquite que resiste às recomendações dos pais. Eu queria ser um monstro. O outro conta a história de Guida, uma senhora que viu a arte mudar sua rotina quadradinha. Uma produção que acumula mais de 70 prêmios no Brasil e no exterior. Vale aproveitar esta sexta para assistir. É às 9 da noite no canal 15 da NET.